O goianiense só conseguiu sair de casa pela manhã bem agasalhado. Na madrugada, os termômetros chegaram a marcar 7 graus, a temperatura mais baixa do ano na capital. Tomara que continue por um mês desse jeito. Eu não sinto muito frio não, só vesti hoje, porque realmente, como eu saí cedo, estava garoando, né? Aí eu vesti para não pegar uma pneumonia, uma gripe, coisa pior. A Nápoles amanheceu com 8 graus, mas a sensação térmica era de 5. A Lavínia nem se importou tanto, toda sorridente, ela não parava de brincar. Diferente da mãe, que estava toda encolhida com frio. Frio demais, muito. Assustamos quando chegamos aqui. Mas nem esse frio todo deixou o seu José desanimado. Ele tentava vender picolé e sorvete. Não sei quando não, mas vou vender. A Daphne também não se importou com frio e acordou cedo. Ela é praticante da calistenia, um conjunto de exercícios em que se utiliza apenas o peso do próprio corpo. A gente teve que ter um incentivo pessoal a mais, que é aquela determinação e força de vontade. Mas logo também o corpo esquenta e vai embora. O Marcos, marido da Daphne, coordenou o treinamento. Ele diz que é preciso tomar alguns cuidados para praticar atividade física nesse tempo mais frio. A sua fibra, ela está um pouco, ela está mais fria, então ela pode correr o risco de ter uma lesão. Então por isso é muito importante você estar fazendo um alongamento, um aquecimento no frio. Em Jatai, no sudoeste goiano, foi preciso ainda mais coragem para sair da cama. A temperatura chegou a 4,8 graus. Nós temos que acostumar aqui da agora para frente. É isso mesmo, né? Um dia frio, um dia um pouquinho de calor, até passar esse período. O Simbal garante que não sofre com o frio. Para dormir, ele reforçou o cobertor e se arrependeu. Depois do descoberto, trouxe a caminha de suor. Amanhã eu continuo a tomar banho. Não, é suor, ó. Em todo o estado, o frio vai continuar. Na madrugada desta terça-feira, deve fazer 11 graus em Goiânia e 8 em Jatai. A tendência é de continuar ao longo dessa semana, principalmente as manhãs e as noites mais frias. Há um pouco de elevação e de temperatura gradualmente, mas também não vai ficar assim tão quente. A tendência média aí de quarta a sexta-feira é de 15 graus. Então fica as manhãs mais friasinhas, noites frias e as tardes quentes. Calor para valer agora só mesmo em agosto. O mês de junho, mês de julho, são os dois meses mais frios aqui para a nossa região. A média é de 13,7 graus pela manhã e máxima aí de 29 graus. Nada que preocupe o Simval. Levanta de giado. Cedinho, giado está caindo, nem que está ó. Que é forte. Que é mais goiânia macho.